Amigos, vou fazer algo diferente Como eu disse para vocês, poderia colocar rebite Você faz só o corte com uma chave de fenda fina E coloca rebite de um lado ao outro Eu quis fazer algo diferente, por quê? Primeiramente para ajudar vocês Porque com a rebite já tem várias pessoas feras que fazem Nós temos o Agnaldo aí do canal Criar é Arte Nós temos a Angela Ferraz Então a gente quis fazer algo diferente para somar Aqui, você pode armar Desempernadeira Você pode armar uma cantoneira de aço É da largura que você quiser Lembrando que eu quero remeter o quê? Um portão enferrujado, degradado, tá? Então se eu quiser fazer o acabamentozinho liso Eu vou fazer Mas eu quero fazer assim porque quando eu for pintar vai ficar legal O que é o que eu faço aqui? Aqui é bom, por favor Nós já fizemos a linha, você viu, né? Vou colocar aqui, ó A desempernadeira Não tem como errar, vem aqui, ó Nossa, aqui, ó O meio, ó Vou puxar para o lado, ó Dá para pegar aquela imagem? Dá, né? Ficou certinho O meio, como é que eu faço? Vou encostar aqui Não vou fazer um acabamento liso, tá? Então vem aqui, ó Tá vendo? A gente está tentando remeter mesmo Algo que já está enferrujado Ó Tá legal, amor? Tá bom? Então é isso Só vou fazer isso tudo aqui agora E a gente vai voltar, né? Com os reagentes, né? Para fazer o efeito aí enferrujo Gente, muito fácil Muito bonito, né, amor? Até assim já está bonito É Isso aqui, ó É uma dica que minha esposa deixou Ela falou Cláudio, ó Assim fica legal Parece um portão, né? Bem corrosivo mesmo Bem corroído, né? Então É uma coisa legal Vai depender do que você gosta E do que o seu cliente gosta Daqui a pouco a gente volta Que se faz o que não paga, valeu Galera Vamos lá Flávio Como é que você pinta, gente? Efeito ferrujo Não existe, né? É Uma sequência de cores Você vai Fazendo várias técnicas O que fica legal pra você Eu uso sacola plástica Esponja Escova de lavar roupa Trincha, entendeu? Vou fazer aqui com trincha Que eu acho mais prático E borrifador, tá? Vem aqui, ó Coloca O reagente Laranja cortem Tá? Ó Top Da texturicia Uma cor tá bem viva Descaprichado bastante agora Nesse trabalho Pega um pincelzinho Você pode pegar uma trincha Até mais larga, tá, gente? É porque Ficou tudo melhor no curso Eu coloco na própria tampa Do reagente E vamos lá Eu gosto de ir afunilando Não dá pra perceber que diabo não? Então eu venho até aqui, ó Ó E venho, ó Ok E agora, Flávio? Como eu digo pra vocês Tem que ser o ideal São duas demãos Certo? Eu venho aqui Você pode tanto borrifar Quanto você molhar o pincel Bom, tem um borrifadorzinho, ó Eu molho lá em cima Ó Ok? Pra quebrar totalmente, né É, o risco do pincel Se você quiser Vai usar aqui, ó O reagente, né O cinza cortem Pra que isso? Pra remeter a placa A parte da placa Vendo aqui, ó Tá vendo? Tem mão tá clareando Então vamos lá O que que eu faço? Faço aqui um degradê, ó Tá vendo? Mesmo esquema Vou dar uma quebrada também com o borrifador Tá vendo aí? Tranquilo Vai secar Daqui a pouco eu vou te mostrar a foto Ele é assim mesmo, tá? Daqui a pouco ele vai chegar no tom dele, tá? Outra coisa que algumas pessoas fazem Se você quiser Você pode também Dar uma quebrada com a espuma, tá? Aí, ó Aproximar pra que você venha Tá vendo? É isso aí O que eu gosto de fazer? Mais uma dica Vem aqui, ó Sujo o dedinho Certo? E dou uma borrifada total Deixo dessa escorrida Ó Ok? Também deixa eu fazer isso Então, é o que eu te falei São diversas técnicas Vou fechar aqui Vou finalizar a parede toda Olha o tamanho dessa criança aqui Ó Olha que coisa linda Começamos hoje Começamos hoje, né amor? Fizemos o gesso hoje, né? Começamos umas 10 horas 10 horas Acho que é 3,5 Não tenho noção Mas ó Pra que você tenha noção Gente, é fácil Um trabalho desse Você pode cobrar um valor aí legal É um trabalho prazeroso de fazer Ela tá fazendo os arrebites É que eu te falei A gente tá fazendo algo legal Pra que fique bonito Mas fica a seu critério Você pode fazer, né? Com menos informação E é isso aí, tá? A que se faz é que não paga A gente vai voltar daqui a pouco Com ela pronta E vamos que vamos Minha esposinha tá hoje ali Pegando bravo Tchau, velho Amigos, é isso aí Terminamos Ó que coisa linda Mais um efeito ferrugem Aço cortem Chapa de aço A esposa aqui da namorada Meus arrebitezinho Ó Olha que detalhe maneiro Muito legal, ó Escorrido Gente Tudo isso, né? É pra honra e glória do Senhor A gente tem avançado Hoje nós pegamos essa parede Pura Fizemos, né amor? Fizemos isso aqui 10 horas Muito rápido Não sei nem que horas são Cara, já vai ser Mel Que horas são? 6,55 A gente começou 10 horas Fizemos isso tudo Com todo acabamento Tudo com arrebite, ó Fizemos o aço cortem Minha esposa fez Essa placa de gesso Hoje, né amor? Colocamos na hora E colocamos hoje Só pra pintar, né? Demora No local demora mais ainda Do que fora, né? Fora demora 7 dias No local demora 10 dias Pra pintar, tá? Mas a gente já fez a colocação É isso aí, gente Deus abençoe vocês Dizer pra você, né? Que Jesus Cristo É o caminho A verdade é a vida Ele pode fazer tudo na tua vida Tenha fé E é isso aí Aço cortem Efeito Ferrugem Obrigado a todo mundo Que ora pelo nosso canal E é isso aí Deus abençoe Deixa eu te mostrar uma coisa aqui Claro, não é que você fez arrebite Desculpa que eu não mostrei aqui, ó Ó Tampinha de sorvete Fiz três furos Nós fizemos aí Pra que se faz o que não paga Valeu, gente Um abraço E aí E aí E aí